Olá, meu nome é Débora e esse é o Morando Fora. Seja muito bem-vindo. E hoje eu vou mostrar para vocês a receita de uma panqueca maravilhosa. É uma panqueca que ela não vai tapioca. Então assim, para quem tem problema de intestino preso é ótimo, mas eu gosto de variar. Um dia eu faço essa panqueca que vai aveia, outro dia eu faço tapioca. Assim o meu organismo ele funciona melhor. Se eu comer só tapioca, o meu intestino fica bem preso. Então eu prefiro fazer dessa maneira. E você, o que você prefere? Me conte nos comentários. Você prefere tapioca ou panqueca? E para fazer essa receita, eu vou colocar uma colher de farelo de aveia. Se você tiver só a farinha, pode colocar também. Eu prefiro colocar o farelo. Na verdade eu coloco duas colheres, tá? Duas colheres de farelo de aveia. Vou colocar também uma colher de farinha de arroz. Farinha de arroz só uma, tá? Duas de aveia, uma de farinha de arroz. Um ovo. Vou colocar duas colheres de leite de amêndoa, mas você pode colocar qualquer leite vegetal. Eu acho que se você colocar o de coco, ele vai ficar bem forte o gosto. Vou colocar também um pouco de sal. Sal é a gosto, tá? Você coloca a quantidade que você preferir. Bom, para mim tá ótimo isso e agora é só bater. Agora eu vou colocar metade de uma colher de chá de fermento, tá? Colher de chá não. Acho que é colher de café, só pequenininha. Tá vendo? Só metade e vou misturar. Lembre de sempre prestar atenção para ver se seu fermento não contém glúten, tá? A frigideira já está untada, mas assim, bem pouquinho, porque essa frigideira não gruda. E agora eu vou espalhar a minha massa. Essa frigideira, ela é grande, mas eu fiz de propósito, porque eu quero essa massa bem fina. Tá vendo? Assim tá bom. Agora eu vou ligar o fogo e deixar ficar pronta a panqueca. Tá vendo? Tá vendo como ela já vai pegando forma? Aí quando tiver desgrudando, você vira. Você pode acrescentar chia, se quiser, orégano. Como o meu recheio tá bem, bem temperado, eu resolvi não colocar mais nada. Pronto, panqueca pronta, douradinha. E agora é só a gente rechear. Eu vou colocar um pouco de proteína de soja, porque eu não como carne. E a proteína de soja não me faz mal. Mas se você tiver algum problema, se te fizer mal, coloca carne. Se você comer carne, eu não como carne. Então é por isso que eu tô fazendo assim. Fora que, não se esqueça, que você tem que sempre passar com um acompanhamento médico, uma nutricionista, um acompanhamento médico, porque eu não sou médica. Eu passo, eu faço a receita e se você tiver com algum problema com um dos ingredientes que eu coloco, é só você colocar o ingrediente que você pode. Aqui, maravilhosa que fica essa panqueca. Olha isso. Sem glúten, sem lactose. Vocês viram que maravilha que ficou essa panqueca. Ficou muito, muito boa. E o jeito que eu faço a proteína de soja fica maravilhosa. Lembrando que, não como soja todo dia, porque não faz muito bem pra saúde, né? E também, a soja, ela não me faz mal. É o que eu sempre falo. Gente, eu não sou médica, eu não sou nutricionista. Então, assim, tenha um plano, vá no médico, faz tudo direitinho. A nutricionista, ela vai passar todos os ingredientes que você pode e não pode comer. E aí, você pega esses ingredientes e faz da sua maneira. Eu, nesse canal, eu quero te dar ideias de receitas. Então, por exemplo, essa panqueca você pode fazer e rechear da maneira que você preferir. Eu acho que fica maravilhoso com recheio de abobrinha, assim, bem temperado, sabe? Eu acho que vale a pena tentar. E é isso, a gente precisa ir se adaptando, né? Um beijo. Ah, não se esqueça de dar seu like, compartilhar, comentar e se inscrever no canal, que assim você não perde nenhuma receita. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.